Olá, NFT Hunter, saudação vulcana. Galera, eu tô aqui no grupo do Bitcoin Grátis. Cristian é o dono do canal, tá? Então, olha aí o vídeo que ele postou, interessante. Vou deixar o meu referral e o vídeo dele aí embaixo, tá? Vamos lá. Bem, pessoal, eu encontrei uma plataforma muito legal aí pra ganhar tokens enquanto você conversa com pessoas de outros países, né? O nome da plataforma é Moonstalk, né? Eu vou deixar o link aí na descrição, na Play Store, você pode baixar. Eu não sei se tem pra iOS, mas na Play Store tem. Você baixa, instale aí, faça algum cadastro com algumas informações pessoais suas, né? Confirme o seu telefone. Como é que você vai ganhar o token aqui, né, galera? Você não vai ganhar o token MUK, acho que é o nome do token. Você não vai ganhar o token conversando com as pessoas. Vai ganhar sim, você vai entrar no... Depois que você tiver feito o seu cadastro, Você vem nessa opção aqui, nesse fantasminho aqui do canto, mais, né? Vai aparecer aqui o seu perfil. Você clica nesse bem aqui, Happy Monstalk, né? Vai ter um botão pra dar start. De 24 em 24 horas você vai ganhar o token MUK. Bem, pessoal, eu encontrei uma plataforma muito legal aí pra ganhar tokens. Então, galera, esse é o vídeo dele, né? Vou deixar o vídeo dele aí embaixo pra vocês, tá? E a plataforma é essa aqui. Eu tô aprendendo ainda, tá? Não sei utilizar, mas já fiz o cadastro com... Com o link dele, né? Vou deixar o vídeo dele, se vocês quiserem fazer por ele, vocês fazem. Se quiser fazer por mim, faz, ó. Eu já ganhei aqui uma parte do token, tá? 65, fiz um dia de teste, tá? E eu coloquei aí no profil, dá pra agitar o profil, né? E eu tenho que aprender, tá? Tenho que aprender, tem muita coisa pra fazer aqui, tá? Setting e tudo mais. Aqui dá pra ver que é uma plataforma onde você vai tá procurando falar com outras pessoas que falam outras línguas pra você aprender a falar uma outra língua, tá? E ao mesmo tempo você tá ganhando aí os tokens, tá? Você fala com as pessoas aí e aprende outras línguas. Escolhe a língua que você quer falar e o gênero de pessoa que você quer falar e você tá fazendo isso daí, tá? Vem no global, tenta falar com a pessoa, né? Eu escolhi francês, inglês, né? E assim vai, tá? Então, como ele disse, você vai entrar lá naquele... Acho que é aqui. Um fantasminha, tá? Vai no fantasminha lá em cima E vem aqui, todo dia, pede isso daqui, né? Aqui eu ainda não aprendi pra que serve, vou até usar pra ver, acho que é um... É um vídeo que tem que ver, tá vendo? Então vai ganhar um pouco mais de crédito com o vídeo Todos os aplicativos que tem vídeo pagam, tá, galera? E aqui o bônus aqui é pra você fazer seu convite pra alguém Aperta aqui, aí leva para o WhatsApp, para algum dos lugares que você quer que leve, tá? E já foi, galera, tá bom? Já envia pra galera aí, tá? Que eu vou enviar aqui pro pessoal da NFT Hunters, tá? E pro pessoal dele lá, que é o Bitcoin Grátis aqui. Um grande abraço, Bitcoin Grátis. Tamo junto, né? Espero que você entre pra família dos NFT Hunters. Você e o Bitcoin no mundo, né? Já tem aí o Rarismar Bezerra, que é parceiro nosso, tá bom? E é isso, mais um vídeo show de bola Para ganhar tokens usando redes sociais. Deixa eu enviar aqui. Fui, galera, fui. Aquele abraço, fui. Aquele abraço, fui.